O diabo não tem poder, Deus te deu autoridade, pra pisar em serpentes e escorpiões Piso no diabo, sempre embaixo do meu pé Piso no diabo, é assim que meu Deus quer Piso no diabo, sempre embaixo do meu pé Piso no diabo, é assim que meu Deus quer Sou soldado forte, eu temo a Jesus Cristo, nunca vou temer a morte Não pense que o diabo aqui tem poder, deixa ele vacilar comigo, aí você vai ver Deus me deu autoridade, véi, sou corajoso, principado, protestante, vai cair no chumbo grosso Munição aqui não falta, tô armado com a padrada de palavras, é a minha bíblia sagrada Lá vem ele, ó, pensa que eu não te conheço Me oferece uma bebida, depois vou pagar o preço Vagaram o preço Vagaram o preço Vagaram o preço Vagaram o preço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.